Clube de Agricultores. Cabinda, trabalhar em conjunto para um futuro mais produtivo. O projeto Clube de Agricultores está a ser implementado em Cabinda pela ADPP Angola em parceria com a Fundação Pueblo para Pueblo Espanha. O projeto é financiado pela União Europeia e teve o seu início no mês de fevereiro de 2013. O projeto está a ser implementado em 31 aldeias dos municípios de Cacongo e Bucuzau, onde, como em outros municípios de província de Cabinda, temos a floresta de Maiombe. A maior parte da população desses municípios vive em áreas rurais e dedicam-se ao trabalho do campo. Por estas razões, o projeto Clube de Agricultores é de grande interesse para a melhoria do bem-estar da população através das atividades que estão a ser realizadas. O objetivo deste projeto é o aumento de segurança alimentar e atividades produtivas de mil famílias em áreas rurais de Cabinda, Angola. Para cumprir a meta, foi formado 20 clubes com aproximadamente 50 membros cada e atingiu 1.170 agricultores, sendo 903 são mulheres, que é equivalente a 77%. O Clube de Agricultores são formas de organizar os agricultores de subsistência nas zonas rurais, para melhorar a segurança alimentar, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento rural. Os agricultores estão organizados em clubes de agricultores em grupos de 50. Os membros do Clube têm uma formação em agricultura sustentável, usando métodos e tecnologia de baixo custo para melhorar a sua produção. Também ter acesso ao apoio técnico e formação básica em empreendedorismo. O foco está no aumento e a diversificação da produção, colheitas, alta produtividade e proteção do ambiente. A formação utiliza o método Aprender Fazendo. Uma característica-chave é a utilização de campo-modelo, que dá aos agricultores a oportunidade de trabalhar e aprender juntos e experimentar resultados positivos, antes de tomar a decisão de implementar novos métodos nos seus próprios campos. Cada líder do projeto trabalha ao lado do agricultor tem cinco clubes. Cada clube elege a sua própria comissão para liderar as atividades. Temos tudo trabalhado junto com a ADPP. Nós somos técnicos para levarmos as novas técnicas aos camponeses, nos ensinando o que devemos seguir de momento, deixando as antigas formas de trabalhar. A organização é patrocinada pela União Europeia. E essa ADPP organizou clubes de agricultores em várias aldeias. Compreendidamente, aqui no Luango Grande, temos esse clube onde beneficiamos de vários apoios, em termos de sementes, instrumentos de trabalho. Nós, embora com a crise, não vamos parar. Vamos continuar. Por exemplo, estamos já num momento seco, vamos continuar a roçar. Temos nossa janguba da reserva, da jacaquivada, que vamos continuar a plantar este ano. Com nossos fundos que nós temos, tem sido comprar algumas coisas nas armazéns da cidade para revender e nós próprios continuamos a guardar os nossos fundos. Nossos filhos, não faltam lápis, não faltam cadernos. Resultados esperados ao longo dos primeiros três anos. Cada agricultor é organizado em conjunto com seus colegas agricultores. Os agricultores cuidam e melhoram as suas terras utilizando métodos amigos do ambiente. Os agricultores melhoram o acesso à água para irrigação. Os agricultores fornecem às suas famílias com alimentos nutritivos e suficientes. Os agricultores melhoram a saúde e o bem-estar das suas famílias. Os agricultores aumentam a sua produção e comercializam os excedentes. Os agricultores aumentam o seu bem-estar. O agricultor deve ter uma boa participação e dedicação ativa em todas as atividades e programas previstos no projeto. Participar nas sessões de formação, nos encontros, nas ações de agricultura, dias de campo e das hortas. Ter o livro de membro bem preenchido. Praticar nos campos individuais as novas aprendizagens. Cuidar bem e usar eficientemente os bens recebidos. Materiais, sementes, animais, armazéns, bombas de água, manuais, etc. O membro do clube deve ter uma boa comunicação, tanto com a equipe técnica do projeto como da EDA, para superar as dúvidas ou na busca de soluções nas dificuldades. Ter sentido de responsabilidade para o sucesso das atividades, a mobilização e a motivação positiva dos outros membros no que respeita os compromissos com o projeto, o clube e outros membros. Tentamente um campo individuoso. Saberado bem, spear, maturucina, bombay, cofante, vatilinha, a gente que trabalha muito com as flores e refrigeradoras. Temos que o povo do clube do clube do clube do clube, os ultras de um bombo do clube 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 do clube. As parameters sobre o clube do clube do clube do clube do clube do clube do clube. Nós trabalhávamos de uma forma individual, com a ajuda da comunidade europeia através da DPP. Nós trabalhávamos em clubes, em uma associação, um grupo de elementos. Nós trabalhávamos de uma forma familiar. Nós trabalhávamos, por exemplo, em CUBRI, em 74. Agradecemos pela União Europeia através da oportunidade que ela nos oferece para nós conhecermos como podemos facilitar os agricultores. O projeto realizou as seguintes atividades. Foram estabelecidos 32 campos-modelos, com um a dois por cada um dos 20 clubes. 693 sessões de formação agrícola para os bélgicos dos 20 clubes. 17 sessões de treinamento dos comitês dos clubes em gestão. 2.448 visitas a agricultores individuais, tendo melhorado os métodos de preparação de terra e técnicas de cemeteiras. 49 dias de campo para promover as experiências entre clubes. 4 oficinas para troca de experiências com os intervenientes locais, incluindo estacionistas do governo. Os agricultores beneficiaram-se de 1.000 kits de equipamentos agrícolas e 20 metros de mangueira, e também variedade de sementes e 1.050 socos de bananeiras que foram plantadas. Para melhorar e reforçar o sistema de irrigação das hortas, os 20 clubes de agricultores receberam 59 bombas de kickstart. O projeto conta com 20 poços de água construído com bombas instaladas. O projeto tem vindo a promover vegetais de maior valor nutricional. Neste âmbito, foi distribuído um total de 294 kg de sementes variadas a 20 clubes. Foi introduzido o sistema de crédito rotativo de animais. A ideia é que os clubes emprestam animais para iniciar reprodução e reembolsar o empréstimo cedendo o par de animais para outros se reproduzirem. Assim, foram distribuídos os seguintes animais. 8 suínos, 2 caprinos e 95 patos. Dos animais distribuídos foram reproduzidos 13 porcos e 86 patos. Prefazendo um total de 21 porcos e 181 patos, beneficiaram até agora 79 agricultores. Desde que já recebi a criação de patos, já passei por duas pessoas. Duas pessoas já passei e então estou a aguardar mais para fazer passar mais uma pessoa. Senão, eles também lá estão a criar tão bem, sem qualquer problema. Os meus patos são todos saudáveis, têm pintaninhos e ovos quase não passam duas semanas sempre temos ovos. É verdade, então é muito gostoso. Com essa crise que assolam no país, para nós camponeses organizados, por intermédio desse apoio, é algo diferenciado, porque muitos reclamam da crise. Mas essa crise, com as nossas mãos gravatar na terra, minimamente conseguimos combater a fome e a pobreza. Para nós, os camponeses, graças a Deus. Também temos a nossa banana, sacafolha, tomate, repolho, alface, etc. Com patos eu tenho muita vantagem por devido defender... Econômico? Exatamente, exatamente, porque muita gente precisa. Sim. Exato, exato. Então você vende o quilo mais caro que o caína? Não, é o pato. O pato é mais caro? Mais caro, sim. O pato é mais caro. O pato é mais caro, sim. O campo é muito moderno, né? É o horto. É muito bom, mas eu vejo um pouco mais caro. Quando você não está em controle, você não vai morrer com sal. Você não vai morrer com sal. Você não vai morrer com sal. Mas não vai morrer. Ok. É muito longo. É muito longo, sim. No município do Cacongo, o projeto construiu 532 fogões familiares de poupança de lenha e, no município do Bucuzau, 202 fogões. O projeto construiu 20 armazéns onde os agricultores estão a conservar os bens coletivos, tais como insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas e sementes. Formaram-se quatro comitês de compra e venda com o objetivo de mobilizar e motivar os agricultores a levarem parte dos seus produtos agrícolas aos mercados e comercializarem. Para o êxito da implementação do projeto, tem havido uma estreita colaboração com o governo provincial e municipais, bem como o apoio técnico da IDA e EDA na assistência aos agricultores. No final do projeto, os agricultores estarão bem posicionados para continuar a desenvolver a sua produção, tanto em campo modelo e em suas próprias lavras e hortas. A organização e a formação prática de novos métodos, sementes melhorados e outros insumos, criação de animais e de maior contacto com a assistência do IDA, no aumento da sustentabilidade ao longo prazo de ação, dando assim o clube de agricultores e os agricultores individuais esperança de um futuro mais produtivo. Música 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 Música